O seu olhar chamou minha atenção Será realidade ou ficção? Dez mil perguntas sem nenhuma explicação Quem sabe o tempo possa me dizer Mistérios e segredos me prendem a você Intuições revelam que eu devo pagar pra ver Vou mergulhar no seu sorriso só pra desvendar Se o seu amor é como um rio e corre pro meu mar Me dê a mão, eu tenho medo de me afogar Será que vai me amar? Você tem tudo que abala as minhas emoções Eu me seguro, mas me rendo as suas tentações Será que eu posso confiar nas suas reações? Ou tem segundas intenções? Joga a mãozinha pra cima O seu olhar chamou minha atenção Será realidade ou ficção? Dez mil perguntas sem nenhuma explicação Quem sabe o tempo possa me dizer Mistérios e segredos me prendem a você Intuições revelam que eu devo pagar pra ver Vou mergulhar no seu sorriso só pra desvendar Se o seu amor é como um rio e corre pro meu mar Me dê a mão, eu tenho medo de me afogar Será que vai me amar? Você tem tudo que abala as minhas emoções Eu me seguro, mas me rendo as suas tentações Será que eu posso confiar nas suas reações? Ou tem segundas intenções? Vou mergulhar no seu sorriso só pra desvendar Se o seu amor é como um rio e corre pro meu mar Me dê a mão, eu tenho medo de me afogar Será que vai me amar? Você tem tudo que abala as minhas emoções Eu me seguro, mas me rendo as suas tentações Será que eu posso confiar nas suas reações? Ou tem segundas intenções? Ou tem segundas intenções? O seu olhar chamou minha atenção Obrigado, gente